Querem uma dica de bolo maravilhosa, entregue pelo delivery da Sojê, bolo de churros. Gente, por esse eu assino embaixo, porque eu amo bolo de churros da Sojê. Ele é maravilhoso, delicioso e claro, todos os produtos da Sojê são feitos com produtos Nestlé. E Nestlé dispensa qualquer apresentação, porque a gente sabe que quando tem Nestlé, é coisa boa, não é? Aqui em Porto Alegre, a Sojê fica na Otto Niemeyer e tem entrega, tem delivery, vai até a sua casa com todas as suas delícias. Além dos doces, a Sojê também tem salgados super recheados, super deliciosos e a Sojê a gente indica por aqui. Aliás, não sou só eu que indico. Gente, o Brasil inteiro indica Sojê, afinal, são mais de 300 lojas no Brasil inteiro e uma em Orlando.